Vai tentar enverentar-se, mas diz que gosta do que faz e pronto. Convidamos aqui também para saber quais são as substâncias que usa, se sente-se bem, se não se sente bem. Substâncias que usa? Substância? Substância. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Substância. Bom, doutor, era um bocadinho sobre isso que nós queríamos falar aqui. Bem, isso é normal que aconteça, não é? Porque a sapiência fica deturpada. Não, não, não. A sapiência da tua mãe, a mãe. É por isso que eu falei. Só um minuto, só um minuto. O doutor tem que acabar de falar. Eu estou acabado de falar. Vai ter o teu minuto, vai ter o teu tempo para responder. Doutor, eu vou até acabar de falar. Eu vim aqui ao programa. Eu estive em Portugal, ligaram-me para vir aqui neste programa, mas não é para me faltar com respeito. Não, doutor, desculpa. Eu acho que ele não procedeu, não procedeu. Sim. Mas doutor, eu continuo sofrendo o pensamento. Bem, como eu dizia, não é? São substâncias que alteram a nossa sapiência. E quando tu usas, pode entrar na tua espinha dorsal. Exato. E depois vai quebrar com a tua vértebra. Exato. E lá mais para frente vai introduzir uma substância que se diz periquilitante. Ok, ok. E o periquilitante, será que já te visitou? Tu já sentes esse efeito do periquilitante? Diga. O periquilitante. Para quê? O periquilitante. Não, eu não conheço. Não, não está me vendo? Ela quer até se esdrogar com as palavras dela. São as coisas esdrossalhas, pretricânicas. Vamos lá, velho. Vamos lá. Sim. Eu fumo. Sim. Assumo. Sim. Você não fuma, senhor. Você faz mais algumas coisas. Nós estamos ordenando? Sim. Outras coisas. Nós dois, fazemos junto? Nós dois, não. Olha, nós dois, não. Eu, por acaso, uso alguma droga, mas eu conheço médico. Mas você, não. Não é? Assume eu. Que drogueira. Não. Não, não está falando. Não, ele usa o conhecimento. O conhecimento. A droga. O conhecimento. É a droga nova. Eles meteram o nome para dispulsar. É a droga nova. É. A droga nova. Doutor, mas é normal que eles tenham essas ações descontroladas por conta da substância que usam? Isso é muito normal. Porque as substâncias fazem com que tu crias um comportamento analéstico. Este é um comportamento analéstico. Exatamente. Mas são pessoas que devem ser agestradas. Agestratam. Eu sou escão. Você vai me agestrar. É uma droga, né? Fala um comportamento analéstico. Você vai me agredir? Não, não é parte do agredir. Não, o doutor está agredir. Estamos a falar do comportamento. Ninguém aqui agrediu os jovens. Fala português, assiste terra terra. Você está muito morda nos portugueses. Fala terra terra assim. Pum, pum. Pessoal ouve? Jovem, se o meu lésbico está em percurso. O meu lésbico está em percurso. Vocês malucos. Você é o onde é a pessoa dos México? Os malucos, os meus México. Você é? O meu espanheiro não sabe falar. Jovem, eu disse lésbico. É mesmo, é uma cidade das México. Desculpa, senhor apresentador. Sou apresentador. Sim. Algumas coisas aqui não vão correr bem. Não, peço desculpa. Eu estou falando com calma. Vamos bater. Olha, jovens. Quantos agora? Mais duvida agora? Tchau, tchau, tchau. Alô, tá sempre? Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver com todas as presentadoras. Tchau, tchau. Vou dar nos dois. Obrigado mesmo. Alô, estou a entender. Estou a entender. Então te chamo aqui para conversar. Quem lutar? Então pronto, o teu comportamento é derivado aqui. Não está derivado em nada. Não gasta. Eu fumo, tá bom? Eu só fumo. Fumo, fumo, fumo. A gente vai fazer derivado, desprocuma, uma coisa assim. É assim. Pega os papéis, mete as viambas, droga. Depois fuma. É, mas não foi isso. Depois a pessoa fica assim, espalha e se vai fazer aéreo. Jovem, tu está sobre... Não fica aéreo? Aham? Aéreo. Nunca viajei. A louca. Doutor, faça, por favor. Esse jovem está sobrefeito da insubstância que ele diz aqui. Mas é assim. Essas pessoas precisam ser adestradas, não é? O que é os nomes? Desculpa, eu não conheço um drogado. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Olha, então pô, chau, chau. Se despega. Olha, chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Mas não está ali fora. Ele está conversando com os meninos na frente das pessoas. Não está filmando, quer dizer, o seu comportamento, as coisas que a... Eu não tenho minhas roupas, porque você me dá minhas roupas, porque você me dá minhas minhas roupas, porque você me dá minhas roupas. Tá. Vê com as fotos, algumas gramáticas, assim, parece uma espécie. Assim, se você continua, se você vai embora. O resto, porque eu me deu. Aí quem foi você? Tá, é assim, meus programas não me deixaram nada até agora. Nem, nem, nem nada. Eu vou escalar, eu vou escalar. Doutor, faça, por favor. Eu sou pra informar que nesse estado onde ele se encontra, eu já passei. Ah, tá bem. Eu já passei. Se vocês falarem mais do estado, agora, da vez pra falar das políticas. Do estado. Falar das políticas, tá, dos visitos com o estado, já passou. Eu estou a falar do teu estado clínico, do teu estado escológico, do teu estado. Olha. Desculpa. Sim, sim. Eu daqui a pouco vou baixar o nível 10. Daqui a pouco vou baixar o teu nível. Não, 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 não. Acabem chegando meus níveis. Queres que eu baixe o teu nível? Mas baixa. Queres que eu baixe o teu nível? Vai ficar, porque não é você? Queres que eu baixe o teu nível? Vou trocar. Vou trocar. Calma, 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 calma. Esperda redes, espera redes. Calma, calma. Debaixou. Não pode falar calma. Você está insultando daquela hora. Você está feio com calma. Calma. Você está a querer o quê? Calma, calma. Não, você está a querer o quê? Calma, calma, calma. Calma, calma. Ele já deu ruim. Calma, calma. Calma, só doutor. Desculpa, não. Pensa desculpa. Não, pedejo. Vocês também precisam saber que aqui tem pessoas que também estiveram no nível 10. Mas vai até complicar por quê? Pensa desculpa. Pensa desculpa. Pensa uma chapada ou quê? Pensa desculpa. Estragamos dois programas. Calma. Pensa desculpa. Pensa desculpa. Pensa desculpa. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Doutor, senta. Só faixa a boca. Não, não suja a minha mão. Doutor. Vou desculpa as cadeiras. Senta, faixa a boca. É? Calma, calma. Essas barbas aqui, parece que outras fugiram. Calma. Doutor, epa, não vamos conseguir manter uma barba. Atitude de remate, para finalizar. Muito obrigado. É só nem remata nada. Vamos jogar bola. Nunca. Remata, cara. E mete bola aí e remata. Pode dizer para rematar no final. É aí o final. Para fazer as considerações finais. Ah, as palavras. Bernardo. Muito obrigado pelo convite, mas estou só a avisar. Noi, tenho a reducko e voley bater. Não, não. Por enquanto não precisa? 보여, stationary, voley bater. Não precisa de makar no final. É isso aí. Você está jogando, galera? Como bem? Obrigado.